E agora a gente vai pedir pra você escalar os seus 11 maiores que você viu da Sociedade Esportiva Palmeiras. Consegue aí? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Que você viu, não da história. Marcos. Puta que parada. Meu Deus do céu, eu vou sofrer um... Bom, vamos lá. Arce. Arce e Gustavo Gomes. Roque Júnior jogava muita bola no Palmeiras. E o Júnior lateral esquerdo, que também, pô... O Piqueires eu amo muito, mas o Júnior era muito foda, cara. Danilo Serra Sampaio. Alex. Veiga Dudu. Não vou falar isso. Evair. Eu pensei em falar Rony, mas eu ia sofrer um hate na internet, absurdo. E quem que é seu treinador? Abel Ferreira. Boa, e o presidente? Paulo Nobre. Boa, então, ó. Resumindo aqui, é... Marcos. Arce. Gustavo Gomes, Roque Júnior e Júnior. Danilo Sampaio. Veiga. Alex. Alex. Dudu. E... Evair. Evair. Abel Ferreira. Paulo Nobre. Timasso, hein? Pô, na boa. Time forte, hein? E é time de quem nasceu em 90, né? É time de noventista, pô. É time de noventista. Lembrando que, pô, eu não vi o Edmundo jogar na fase boa dele no Palmeiras, assim, eu vi ele quando ele voltou, eu não vi o Rival, porque a galera vai falar, o Rival jogou vôlei, o Roberto Caro jogou, eu não vi esses caras jogando na fase boa deles, tá ligado? Então não tem como falar eles, mas são históricos, sem dúvida. Eu acho que foi o cara que escalou mais rápido os 11, né? É. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Tchau. 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 Tchau.